No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, diz e perseveravam. Naquele caso, eles perseveravam na doutrina do partir do pão, nas orações, na comunhão. E você tem perseverado na vida. Exercícios físicos precisam de perseverança. Para colher frutos, precisa semear. Se você não perseverar, se você não acreditar, se você não lutar por aquilo que você tanto sonha, na palavra de Deus, diante da vontade do Pai, você jamais alcançará. Por isso, pague o preço. Esteja disposto a dar o primeiro passo. Saia dessa cama confortável. Levante-se. Valuta. Seja qual for o desafio, enfrente. Lembre-se, você não está só. Maior aquele que está em você do que o que está no mundo. Por isso, essa é a palavra do céu para você hoje. Perseveram e você verá a glória de Deus na sua vida.